Já, eu já fui, eu sou o primeiro cara a ser processado pela empresa que eu era patrocinado. Qual? Blue Stake. Por quê? Ué, eu, era um, o Blue Stake, pra quem não sabe, é um emulador de videogame. E, mano, mas era muito ruim, mano. E aí... Cara, mas você quer tomar do processo. Ah, mas agora já era, eu já paguei. E aí eu comecei a xingar muito os caras de o Thai Live, os caras fizeram o Blue Stake piozinho. Aí lançaram lá, era um emulador de Free Fire oficial. Aí, mano, eu joguei naquela porra, na live patrocinada, cheio de chinês, me olhando e eu virei, que caralho de bagulho que demora a carregar da porra. Bagulho todo travado, xing-ling. Final da live, os caras me processaram, mano. Sério, velho? Perdi o patrocínio, perdi o bagulho dentro. Ainda teve que pagar pra eles. Ainda paguei pra eles, mano. Caralho, velho. É isso, mano. Sinceridade é tudo, né, mano? É mole você chegar na entrevista de emprego e falar assim, ó. Não, qual que é o seu principal defeito? Não, é que eu sou sincero demais, perfeccionista. E aí você vira pra cara do seu chefe. Aí, irmão, tu é feio pra caralho, hein, mano? Pior espermatozoide que tinha nesse ovo do teu pai, né, mano? Aí tu olha assim e você fala, não. É sinceridade. O que eu fiz, mano, isso aí é outro patamar, mano. Cês zoar os caras. E foi grana essa porra aí, é? Ah, foi uma caralhada de dinheiros. Perdeu grana pra caralho. Uma caralhada de dinheiro. Um monte de dinheiro. Um monte de dinheiro. Um monte de dinheiro. Mas, mano, sabe qual que é? Eu ainda tava na brisa de que, cara, piada não estraga a sua carreira. Eu ainda tava naquela brisa, entende? Acho que eu fiz mais pela gracinha. O emulador não era ter ruim. Eu fiz mais pela gracinha mesmo. Pelo meme. Mas o cara se arrependeu, será? Não, eles... Será tão grande antes? Não. Depois que eu saí... Eles se arrependeram, então. É, se arrependeram. Então, tomaram no Coi ou Blue Steak. Isso, mano. Mas é por causa da galera jogar Free Fire no PC, né? É, cara. E o Free Fire no PC é totalmente diferente do que o Free Fire no... Os caras tem mais... É mais roubado jogar no PC? Não, não. Até que não, mano. É porque, tipo assim, quem vê de fora a play é muito mais bonita no PC, mano. Mas você não aprende a jogar bem, mano. Você aprende a comandar os bugs do jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.